Desafio você a resolver esta questão. Pausa o vídeo, tente fazer. Coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tameris, sou professora de matemática. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhe no botão que tem aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. Vamos lá gente, com muita tranquilidade. Dispondo de R$8,50 em moedas de R$0,50 e de R$0,25. Num total de 22 moedas. Quantas moedas tenho de cada tipo? E aí, já fez? Já comentou? Então vamos lá. É claro que nós podemos fazer por tentativa, né? Ah, eu acho que tem 5 moedas de R$0,50. Fazer 5 moedas, R$0,50, mais R$0,50, mais R$0,50, mais R$0,50, mais R$0,50, né? Que vai dar R$2,50. Como tem 22 moedas, o restante, as 17 moedas, ser de R$0,25. E achar o quanto que dá 17 moedas de R$0,25. E somar para ver se vai dar R$0,50. É claro que a gente pode fazer de diversas formas, né? Podemos fazer por tentativa. Mas por tentativa, na minha opinião, demora muito. Dá certo também, claro que dá. Mas demora muito e a gente pode se perder no cálculo. Então vamos montar um sistema de equação para resolver essa questão. Eu vou chamar as moedinhas de R$0,50 de X. E as moedinhas de R$0,25 de Y, para facilitar a nossa vida. Tranquilo. Qual que é o total de moedas? R$0,22, não é? Então se eu somar X mais Y, tem que dar R$0,22. Porque somando as moedas de R$0,50, mais de R$0,25, tem que dar um total de R$0,22. Tranquilo. E tem um total de R$8,50. A moeda de R$0,50 não é X? Então se eu fizer R$0,50 X mais as moedas de R$0,25, é o Y. R$0,25 Y. Tem que dar R$8,50. Tranquilo. Montamos um sistema de equações do primeiro grau. E agora? É claro que a gente tem algumas formas de resolver. Aqui, o que eu pensei? Pensei assim. Eu vou fazer pelo método da adição. Só que se eu colocar um sinal de mais aqui e somar X com X, Y com Y e número com número, vai dar um tanto de X, um tanto de Y e um tanto de número. Não vai adiantar de nada. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que arrumar um jeito de deixar ou Y ou X com o mesmo número, só que com o sinal trocado. Para a gente poder simplificar, para dar zero. Tá. E como que eu vou fazer isso? Então vamos supor que eu queira deixar esse 0,25 centavos Y igual a 1. Só que no caso aqui tem que ser menos 1. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por menos 4. Porque veja, menos 4 vezes 50 centavos vai dar menos 2. 4 moedas de 50 centavos vão dar 2 reais. E menos vezes mais que dá menos. Então 2X. Tranquilo. Aí, menos vezes mais dá menos. 4 vezes 25 centavos, 4 moedinhas de 25 centavos vai dar 1 real, não é? Então podemos colocar Y. Ou pode colocar um Y aqui também. Tanto faz. Igual, menos vezes mais que vai dar menos. 4 vezes 8,50. Se fosse 2 vezes 8,50 seria 17. Como é 4, é 34. Então, 34 reais. Tranquilo. E agora? Nós mexemos com esta equação de baixo aqui. Essa equação de cima aqui, não fizemos nada ainda. Podemos repetir ela. Igual a 22. Então eu vou colocar 22,00 aqui. Ou poderia tirar o zero também. Ó que beleza. Agora vamos resolver pelo método da adição. Vamos colocar um sinal de mais aqui. Passar um tração. E somar icóbitas iguais com icóbitas iguais. Menos 2X. Mais X. Eu tenho 2. Eu devo 2. E eu tenho 1. Quer dizer que vai dar? Menos X. Menos Y mais... Mais Y. Vai dar menos Y mais Y. Não vai dar nada. Vai dar zero. Esse é o nosso objetivo. Deixar alguém com sinal trocado para poder simplificar. Vai ficar só o valor de X. igual... Menos 34 mais 22. Que vai dar menos 12. Como o X está negativo, podemos multiplicar por menos 1. Por quê? Tudo que eu faço de um lado é igualdade. Eu devo fazer do outro lado também. Então se eu quero ficar positivo, quando eu multiplico por menos 1, vai ficar positivo. Então menos vezes menos dá mais, 1 vezes X, X. Menos vezes menos dá mais, 1 vezes 12, 12. O que que significa isso daqui? X é igual a 12. O X não é moedinha de 50 centavos? Quer dizer que vão ter 12 moedas de 50 centavos. Ótimo! Então, quer dizer que aqui tem 12 moedas de 50 centavos. Agora, ficou fácil para achar o Y, né? Quantas moedinhas de 25 centavos tem? Se no total são 22 moedas? Quer dizer que o Y tem 10 moedas de 25 centavos. Mas será que está certo isso aqui? Vamos verificar. Ó, 12 moedas mais 10 moedas vão dar 22 moedas. Ok. Mas e aqui? Será que vai dar certo também? Vamos verificar. Vou fazer aqui, ó. 50 centavos, né? Quantas moedas de 50 centavos que tem? 12 moedas. Mais 25 centavos. Quantas moedas de 25? 10. Tem que ser igual a 8,50. 12 moedas de 50 centavos vão dar 6 reais. Mais 10 moedas de 25 centavos vão dar 2,50. Igual a 8,50. 6 mais 2,50. 8,50. Igual a 8,50. Quer dizer que nós acertamos esta equação. Este sistema de equação. Muito legal, né, gente? Um exercício simples. Claro que a gente poderia resolver por tentativa. Claro que pode. Mas fica legal a gente resolver por sistema de equação. E a gente podia fazer também pelo método da substituição. Que eu acho que ficaria até mais fácil. Mas eu queria, eu quis, né, multiplicar por menos 4 aqui. Para a gente fazer uma do método da adição também. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Caso tenha feito de uma forma diferente, comenta. Explique o raciocínio que você utilizou. Caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende, compartilha.